Gente, hoje é aniversário da Lu, e a gente tá fazendo uma festinha surpresa pra elas, eu tô organizando as coisas em casa. Ela foi pra Zumba com a Carol, e eu falei que eu ia atrasar um pouquinho, que eu ia lá filmar elas, mas eu não vou, na verdade. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem pra ela dizendo que veio uma visita aqui em casa, que eu não posso ir. Ela acha que eu vou fazer uma jantinha, ela pediu estrogonoce de frango pra mim, pra ela, pra Carol, pro Rafa, pra namorada do Rafa e pra prof. Mas, na verdade, o pessoal vai vir aqui e vai esperar ela, então quando ela chegar vai ser surpresa. Eu vou agora dar uma arrumadinha na sala, colocar uma mesinha, fazer uns docinhos, umas coisinhas. Depois a Bibi vai trazer os salgadinhos e mais docinhos. Quando tiver pronto eu aviso vocês, tá? A mesa tá quase pronta. Já tirei as cadeiras do lugar, já arrumei a sala. Daqui a pouquinho, acho que o pessoal tá chegando, que eles vão chegar antes da luzinha. Quando ela voltar da Zumba, vai tá todo mundo aqui já. O que eu fiz esse copinho com o brigadeirinho? Ela adora esses brigadeirinhos de colher. A Bibi tá organizando as coisas. Oi, Bibi! A Jack, meu Deus, parabéns pra ela hoje. A Gabi, a Dindalu, a Dalila, o boy da Dalila. A mãe de dois, o pai de um. O cumpade, tá todo mundo já aqui. Ah, tem alguém que tá esperando pela Dinda, no quarto da Dinda, né? O pai do Bibi. E o Bibi, Jô! Dá oi pra D aqui, olha o dia que fez. O coco! Já vou! Não tem a chave! Só para o disco pegar o controle! Como? O que foi? O que foi? Não tem a chave! Claro que eu sou. Deixa eu faith pra você! Deixa eu Month Mandir! Muito felicidade! Com os anos de vida! Da vampires na pra Ltd. Respira a Nath Medina! Muito felicidade! É difícil esconder as coisas, tá bom. Parabéns! Um abraço na Di! Obrigada! O Joaquim! Com a Di! Com o teu quarto e a Di! E a Di! Beijo! 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 Amiga, que saudade! Xinga ela agora, que é a mão de Deus! Parabéns! Eu estou feliz! Eu não podia ter que eu te ver mais tarde, né? Domingo de Deus! Oi! Oi! Tudo é? Meu Deus! Meu Deus! Foi difícil te enganar! Claro! Obrigada! Obrigada! Parabéns! Obrigada! Obrigada! Meu Deus! 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 Oi! Oi, Ju! Tu viu a alunha de minha aluna? Ela viu? Ela tá filmando! Não! 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 E eu chego na Carol, né? Porque a Carol mexeu na minha camiseta! Tá bem? Virou blogueira agora, né? Eu virei! Daí, vai! Baixou todo mundo! Aqui com a Gabi! Oi, Pui! Mas é brindinho! 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 Já tem uma percepção, né? Oi, Pcs! Oi, Pcs! Sim! Oi, Carol! Oi, Carol! Oi, Carol! Oi, Gé! Tá comendo de novo, amiga? Tá bem feita, tá comendo bem? Tá bom! Todo mundo tá forte? Todo mundo preparado? Volou! Vai cobrir os outros, Vô! Vem cá! Tu não tinha tirado ainda? Tá? Eu tinha fora de filmar. Tá todo mundo pronto? Sim! Tá! Tem para de filmar! Eu não tenho filmes! Não! Não dá ver não, mãe! Não! Eu não caguai! Não, eu não caguai! Eu não caguai! Eu não caguai, mano! Ah, eu quero um beijo! Não! Não! Coelzerzinho! Cadê o joaquinho? O que? Onde está o joaquinho? Você quer que eu filma? Olha quem está aqui! Oi! Oi! Agora o seu gato! Não! Agora não! Oi! Oi, Jardim! Eu vou filmar vocês! Ah, tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que? Tá com gente? Vamos lá! aqui ó dois jogando ó Gabi te anima a fazer mais um ó né Jo ó o futuro pai tá lá ó viu Cezinha é contigo também ó aí ó de antena viu Gabi não quer adotar Gabi E aí 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 e aqui ele tá fazendo na vida o carrinho prof tá bom assim tá bem maravilhoso meu amor tá tudo bem prof esse pratinho chega esse pratinho aqui é só fitness sabe né então isso aqui pra mim é pouco né é light é sem álcool sem álcool ah então tá tranquilo tranquilo e o pessoal assim ó pra vocês saberem tá eu só é prof da zumba ela não bebe não come é só comida light é só pra foto é só pra foto esse é o segundo prato né prof com certeza quase terceiro já tem mais lá já tem quatro aulas hoje né tô vindo lá da periferia do 25 já não tá pulando vocês concordam né que a prof tem que comer bem né ó a bibi que faz os salgados ó prof tá bom né levou o menininho pra dançar zumba hoje a coisa mais linda dançando zumba pessoal a primeira vez que eu tô aparecendo aqui no vídeo pra conversar com vocês e já é quase duas horas da manhã eu quero agradecer muito pela surpresa fiquei muito 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 feliz pra agradecer todo mundo que veio cada um de vocês que estava aqui essas vocês são muito importante pra mim quero aproveitar também agradecer a cada mensagem no instagram que recebi no whatsapp enfim de meus amigos de fãs vocês são maravilhosos muito obrigada mesmo eu amo muito vocês então espero que você tenha gostado desse vídeo inscreva no canal se você não é inscrito e nos siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo então beijo até o próximo vídeo tchau